Hoje o rolê é de família, papai. Chegamos agora, pronto pra tomar a terceira dose da vacina. Eu, a Camila, eu e a Yumi. Minha mãe já tomou faz tempo. Ah, e também tá aqui, ó. Eu, essa família é muito linda. E depois de tomar a vacina, a gente vai na casa ver como é que tá rolando a obra. Vamos numa loja, várias lojas, né, de móvel. Aí tem o que elas falaram também que tem que trocar eu. Você que é homem, você vai me entender, né? Aí, ó, a primeira que me vacinou foi ela. E ela tá vacinando de novo. Ela falou, meu, você é o Yurge. Eu falei, cara, você é o Yurge. Tudo igual. Se vingar, vai poder se vingar agora na agulha mesmo. Olha lá, tá de boa. Ai, meu Deus. Vamos ver se ele vai fazer careta. Eu nem fiz. Ai, não gosto não, hein. Ai, louco. Eu odeio a injeção, ó. Me solta, curiri. Ai, doeu. Fez careta, fez careta, doeu, doeu. Tá muito musculoso, amor. É que você tá muito forte. Tô forte. Agora te vindo. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Agora, agora eu me chora. Dói, dói, dói. Ah, eu tô cheia de graça. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Hum, que gostoso. Ai. Ai. Run. O braço tá zoado? É, só dói, né? Ó, parece que eu fiz treireza. Parece que eu não tomava bomba, assim, o negócio... Humberto disso. Agora partiu, né? Vamos lá, que o braço tá indo. Ai. Temos aqui na nossa grande obra. Nossa. Ó, é... Eu gastei aqui. 10 mais 10, dá quanto? Eita, amor, você não sabe? 10 mais 10? Não vou te ajudar. 10 mais 10, bico. Ufa. Ai, tem mais as outras colunas também. Ai, mais 10, 30. Ai, fora os outros ferrinhos também. Cuidada, não chame a gente pra nada. Não vai estar tendo dinheiro. Os caras falam, mãe, tem que usar capacete. Nós não queremos rachar a nossa cabeça. A última vez que eu usei capacete foi no meu clipe, na obra. Nem vindo. Nem vindo. Mostrando ali, ó, como tá... Dependendo mais dela. Dependendo, exatamente. Tá nos cantos da obra. Então, vai sair esse espaço, vai sair esse espaço aqui. Vai ficar um quadradão da hora. Um jardim dentro da casa. Cozinha da sala. Sim. Só que aqui, esse jardim, vai subir um vidro grande. Então, quem estiver na cozinha, vai ver quem tá na sala. E quem tá na sala, vai conseguir ver quem tá na cozinha. E quem tá na sala, vai ver quem tá na sala. E quem tá na sala, vai conseguir ver quem tá na cozinha. E quem tá na sala, vai... Muito style. Ai, a nossa área é gourmet, gente. Não sei se dá pra ver, ó. Aqui tudo mais. E aí, aqui vai ter um vidro. Vai ter jardim bem lindo lá fora. Aparecendo toda a parte da jardinagem lá de fora. Aqui é o balcão, né? É, mas aqui vai ter a geladeira, vai ter o balcãozinho de... Ah, então qual é a parte que aparece o jardim? Ah, acho que tem um aqui, ó, no negócio. Entendeu? Ah, tá. Tá. Ponto torneira, aí ponto não sei o quê, não sei o quê. Entendeu? Ô, gente, a gente tá em plena obra. Meu, eu venho aqui toda semana. Fico a cabeça massacrando de coisas que o Jaime fica falando, 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 falando. Eu acabo não entendendo nada. E ela, tipo, viu as fotos e pronto. Esqueci, amor, é muita informação. O HD tá processando. Você tá vendo essa parede aqui, ó? Vai vir até aqui. Aí vai ficar uma TV. Aqui vai ter um sofá. E vai ser a sala de vídeo. O que eu mais gostei também do projeto é esse espaço aqui, ó. Nossa, esse corredor vai ficar o melhor. Por quê? Vai ter... Mano... Sem palavras. E lá no fundo, esse fundo aqui, vai ter um quadro lindo. A minha foto. Mentira. Falou, irmão. Falou. Fica com Deus. Os pedreiros indo embora. Nossa, é... O banheiro eu já vou adiantar pra vocês, que vai ficar inteiro de madeira. Tipo, você vai entrar no banheiro e vai achar que você tá no Japão, mano. Curiosidades da obra. Ok, um cimento dentro da obra? Muito comum. Agora, uma geladeira na obra, mano, não tô entendendo nada. Vamos ver se tem coisa. Eu nunca vi, mano, na obra ter pão de alho. Aí tem queijinho. Mano, os pedreiros tão fazendo churrasco no meio da obra. Certeza. Ó, tamo aqui em cima, gente. No quarto da minha irmã. É grande também. Só que esquece. Vai quebrar tudo. Vai mudar tudo. Mas o mais da hora é a vista. Olha essa vista. Olha que coisa linda, gente. Eu amo a vista dessa casa. E olha o carro da Camila. Olha como que ficou. Certo. Deu com ostentação, hein, amor? Nossa. Dá uma vontade de pular aqui nessa piscina, mano. Run. Que barulho é esse? Alguém fez xixi, cocô. Descarga. Lá em cima. Eu nem sabia. Aqui, ó. De lá de cima caiu na cara. Qual a área mais esperada da casa? Ah, com certeza. A área de lazer. A parte do urmer, né? A área de urmer. A área de urmer. A lareira de inverno também. Eu acho que eu tô ansioso pra ver aquela parte que tem o jardim. Que separa a cozinha do... Nossa, fica lindo também. Quando entrar na casa, você já vai dar de cara com essa porta gigantesca. Conseguir ver o jardim. Você vai conseguir ver o piano ali. Que vai cair toda essa parte. Meu, nossa, vai ficar muito louca. Lembrando, semana que vem eu já solto aqui como vai ficar esse corredor. Esse corredor que parece um corredor normal, mas não é. Não é. Não é. Vai ficar animal esse corredor. É um corredor normal. Não, não, não. É o corredor. Você vai entender. Bom, gente. Vamos sair agora da obra. Vamos até algumas lojas. Ver lá os móveis. Ver todas as coisas de casa. Essa parte é a parte mais da hora, tá ligado? Você já olha o projeto e fala. Nossa. Vamos atrás desse sofá. Vamos atrás dessa almofada. Vamos atrás da... Meu, é a parte mais satisfatória. Assim, sabe? Eita. O ruim de muito mato só tem com o meu irmão. O lookitinho vai assim. E agora, amor? Já coloquei um colchão. Minha mãe e minha irmã quer levar o colchão de casal lá pra... Pra apartamento da Camila. Elas estão dormindo no sofá. Tem que colocar o colchão pesado, mano. Nossa. E agora? Pra elas sentarem aqui. Sim. Tem que colocar... E agora, amor? Tem que colocar no porta-mala, não cabe. Coloquei ali. Agora não tem onde elas sentarem. Enquanto isso, a Chloe tá menstruada. Ficou mocinha. Ainda tem que parar pra comprar absorvente pra Chloe. Se a vida de pai de família não tá... O seu também não ia dar. Não, meu não tem nem como. Precisa de um carro de sete lugares, família. Imagina quando chegar os babies. Gente, minha mãe e o Play tão no conforto. E as duas tão lá atrás, sabe? No aperto. Não dá nem pra ver. Tá filmando aí? Filha. Filha. Elas não querem nem mais ver móveis, nem nada. Vão direto pra casa, meu. Desistiram. Desistiram. Tão apertadas lá, meu. Desistiram.